Eu vou começar por perguntar à Margarida Tengarrinha, que para mim também que a trata assim de forma tão familiar, que memória tem assim mais presente, a Margarida Tengarrinha nesta altura já era uma mulher com atividade política, não é? E portanto, tem memórias muito presentes, penso eu ainda, sobre estes momentos, sobre esta campanha eleitoral. Sabe, que nesta altura, entre 56 e 58, eu estava em uma planta de solidariedade, portanto, observava as coisas a partir de uma determinada distância. Do que me lembro melhor, que foi o resultado de reuniões que houve no partido, foi do momento em que se discutiu que René Vicente cedesse e deixasse de trazer a própria campanha para se aderir à campanha de Humberto Alcântara. Foi um momento importante em que todos nós, que discutimos a questão, estivemos plenamente em conta. Portanto, este é um momento histórico também, quanto a mim, eu conhecia de René Vicente, porque, não porque ele era advogado, mas porque ele participava nas exposições de arquitetos plásticas, porque ele era advogado. Oh, Margarida, e estando a Margarida, naquela destinidade, assistiu a movimentações da campanha, estava-o na candidatividade aqui em Lisboa, na Alpesa? Olha, eu lembro exatamente do momento em que fez festa. Foi quando o Gato Alcântara chegou à escola. Eu vivia em Algér, numa rua muito modesta, portanto, particularmente uma rua operária. E, quando cresceram de Santa Apolónia, havia um monte de gente a falar na rua. E nós, em Serias Madíssimos, vamos ver, as pessoas iam fazer perguntas, porque eles vinham da manifestação de Santa Apolónia, que foi uma coisa fundamental. Obrigada.